Olá pessoal, eu sou Débora Borges e este é o canal do Violino. O vídeo de hoje é um tutorial sobre o solfejo da música de número 4, Canção da Tia Rode, do Método Suzuki para Violino Vol. 1, tá certo? Então, nesta música aqui, nós continuamos na tonalidade de Lá Maior, tá ok? Nós estamos aqui na fórmula de compasso 4x4 e a gente começa aqui na nota de nome Dó sustenido. A nota mais grave que nós vamos encontrar nesta música é a nota Lá e a nota mais aguda que nós vamos encontrar é a nota Fá sustenido, tá bom? Então, vamos lá. A gente encontra figuras de um tempo, a semínima aqui, ela tá valendo um tempo, a nossa mínima tá valendo dois tempos e a nossa colcheia tá valendo meio tempo, tá ok? Então, vamos solfejar devagarinho. Então, aqui eu tenho 3, 4 e... Do, 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 si, la, la, si, 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 do, si, la, mi, mi, re, do, do, si, la, si, do, la. Do, 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 si, la, si, si, do, si, la, mi, re, do, si, la, si, do, si, la. Vamos tentar agora com a gravação. Ela toca um pouquinho mais rápido do que isso, mas vamos ver. Muito bonita essa música. Eu gosto bastante. Então, fica aqui a nossa explicação do solfejo, da música, da canção da Tia Rode, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o solfejo, da música de número 5, Venham Pequenas Crianças. Então, bons estudos e até o nosso próximo tutorial. Até mais!